Bom dia, Cátia. Mas já? Você nem tomou leite, já quer ir? Não é. Não é isso? Ele é. Aí, vai, chata. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Vai, Cátia. Recado para alguém? Não quer falar com ninguém? Só? Se inscreve no canal. Então tá. Vamos me arrumar. Um, dois, três. O Pipe não conseguiu, não tá nem que você ia ficar de pé ali, Bianca. Peraí, solta a mão. Vai. Ih, o Pipe não foi. E aí, o Pipe não foi. E aí, o Pipe não foi. O que é isso?